Oi, meus amores! Tudo bem com vocês aí? A gente tava ali respondendo, né, mensagens e editando o vídeo. E a hora eu fui passando... Conclusão, galera, tudo bem que estamos de férias, as crianças... Que as crianças não, né? Em breve vai ser as crianças, mas o Maurício tá de férias e aí tá tranquilo, né? Mas, olha a hora, onze e meia, ou seja, a gente tem que correr, tá? É... Ah, eu pensei, por que não gravar, né? Porque eu acho que isso acontece com muita gente, isso aí. E pra vocês saberem também que eu estou na luta aqui, tá, gente? Tentando editar o vídeo, escorrendo pra gravar mais vídeos, enfim. E tomara que todo mundo aqui esteja vendo as fatias esteja vendo esse vídeo aqui agora. Gente, eu no começo, eu comecei a gravar as fatias por impulso, assim. Tipo, foi uma coisa que eu queria muito mesmo, é... Falei, caraca, eu tô aqui, tô precisando de uma grana. Como é que a gente encontrou vocês pra que que é? Eu tô precisando de uma grana e não tô conseguindo fazer bolo de pote, porque todo dia eu acordo em tudo de gravar, mas o dia passa e corrido. Porque a Maria Alessia é uma safé, que vocês já sabem disso. E que tem muito mais coisa pra fazer por trás de tudo isso. Ainda mais que eu resolvi colocar... Resolvi não, né, gente? Todo mundo tem que fazer aquela faxina de começo de ano. E eu não fiz nada e tinha muita coisa em casa pra resolver. Então, se vocês me seguem no Instagram, tá vendo as faxinas que eu tô fazendo. E pego o armário da cozinha e pego não sei o que. Enfim, tem muita coisa pra fazer ainda. Parece que não, eu tenho poucos móveis, mas as coisas acumulam, né, gente? E então, aí... Eita, falei demais, me esqueci. Não, peraí. Eu só tirei essa aqui que tá me desconcentrando, essa bagunça. Gente, menos bagunça, né? Não tem bagunça nada. Enfim, galera, vamos lá. E aí, eu falei, cara, vou fazer alguma coisa rápida pra vender. Pensei em pão de mel. Aí, pensei, enfim. Já sei. Vou assar duas faxinhas e vou rechear. E aí, eu falei, vou gravar. Se não der certo, eu posto pras meninas. E pros meninos, claro. Só que aí, deu certo, né? Tá todo mundo aí curtindo, gostando. É uma coisa que é simples, mas tá todo mundo curtindo. E aí, que ficou ali os três, quatro primeiras fatias, meio que gravado na correria. Mas, olha, eu tô entendendo vocês. Eu já vi que tem muita gente falando que tá rápido demais. Tem gente que não tá curtindo eu não postar. Tipo assim, olha, essa receita aqui, vocês vão ver. Eu vou deixar o link na descrição. Porque, às vezes, é um recheio que já tem no canal e eu não passo. O meu intuito é que o vídeo não fica longo. Não passa de cinco minutos, gente. Porque o que acontece? O vídeo, mais de cinco minutos, as pessoas não querem ver. E como eu quero postar um vídeo todos os dias, não vou ficar postando todos os dias. Mas, no momento, eu tô postando esses vídeos aí. Porque eu quero que vocês já comecem o ano ganhando um dinheirinho de vocês. Aí, parece que ficou rápido por conta disso. Mas pode deixar que a partir de agora a gente tá me vigiando, tá? Mas vamos mudar o foco? Esse vídeo seria pro outro canal. Vocês não sabem, eu gravei um... Criei um outro canal onde eu posto dia a dia, bagunça, faxina. Inclusive, esses vídeos da faxina, eu gravei alguns pedacinhos pra eu colocar lá que eu não editei ainda. E tem um bom tempo que eu não gravo lá. Então, esse vídeo é o intuito de chamar vocês pra ir pra lá. E também pra me explicar. Pode dizer que eu vou ter que fazer uma comida aqui rápido, né? E aí, eu vou fazer uma comida com vocês aqui. Quem topa, levanta o dedo. Quem topa também, já deixa o like. Então, vamos lá. Aí, eu tô lhe pensando, olha. Sabe quando tem feijão e arroz pronto? Você se vira nos 30. Quando tem só feijão, você também dá um jeitinho. Aqui em casa, hoje, não tem. Porque ontem eu fiz o almoço, porque o almoço a gente jantou. Então, em casa, hoje, não tem feijão pronto, não tem arroz, não tem nada pronto. Não tem carne, não tem nada. Então, eu falei com o marido. Marido, olha só. Eu vou fazer uma comida que eu tô morrendo de vontade de comer. Essa comida, geralmente, a pessoa faz quando tá com friozinha. Aqui não tá friozinha, não. Tá meio assim, nublado, mas não tá frio. Mas também não tá com calor de morrer. Então, eu vou fazer isso, porque a prática é rápida. Geralmente, quando a gente não consegue fazer a comida rápida, ou a gente enrola, ou atrasa, ou vai no médico, a gente pega a marmita. A gente pega a marmita todo sábado, que foi uma forma que o marido arrumou pra descansar a pessoa aqui de cozinha. E, ao mesmo tempo, isso vem desde lá do sul, né? Que a gente, no sábado, eu tinha muita encomenda, então ele fazia isso pra dar uma descansada e, ao mesmo tempo, eu não tenho que preocupar com o almoço. Porém, quando a gente tá nessa correria também, a gente vai pegando marmita, né? E aí, gente, eu falei com ele que, a partir de 2020, agora, a gente vai começar a economizar algumas coisas. Mais pra frente, eu explico com vocês. Enfim, se vocês tiverem interesse, eu venho aqui e falo pra vocês, tá bom? A gente só consegue alcançar algumas coisas com foco. E, no momento, a gente tá com muita coisa pra fazer em casa. E tem outra coisa que eu tô querendo fazer, que eu conto pra vocês mais pra frente. Que vai ser até bom pro canal também. Mas vamos lá. O que que vamos fazer? Angu, arroz e o molho de carne moída. Mas, com tudo aquele toque aqui, tá cheio aqui, né? Só que não. Aí, vai tentando, gente. A gente vai mudando. Vamos sair do alho com cebola. Vamos manter o alho com cebola, mas vamos colocar outras coisinhas. Vamos testando outros temperos. Já faz, assim, mais de um ano, dois anos aí, que a gente, em casa, vai testando outros temperinhos. Enfim. E que vai funcionando e que a gente vai gostando do paladar. Quando a gente não coloca, a gente sente a diferença. Então, vamos lá fazer? Eu tenho que fazer esse vídeo. Olha só. Tem oito minutos ali. Já tá cinco minutos. Só de fala a fala. Então, vamos ver o que a gente vai fazer com esse vídeo, tá? Eu vou pausar ele, pegar os ingredientes pra gente conseguir encaixar entre nove minutos. Beleza? Pronto. Pra começar, vamos pegar aqui, então, a carne moída, que tá congelada. E se você tem micro-ondas, a carne moída, você coloca onde? Não coloca, nem minutos. Você coloca descongelar por peso. Bota mais ou menos a noção, se tiver assim, tá? Por noção mesmo. Aqui eu tenho mais ou menos 400 gramas de carne moída. Então, é só colocar o peso dela e vai descongelar. Na metade do tempo ele para, você vira, às vezes nem precisa virar, já tá bom, tá? Então, eu coloco lá. Se você colocar na panela também, dá certo, dá ótimo. O que acontece é que na panela vai demorar um pouquinho mais, vai gastar um pouquinho mais seu gás e a carne pode ficar um pouco embolada, tá bom? Então, vou fazer isso e já volto. Então, galera, eu já tentei adiantar o máximo possível o nosso vídeo não ficar tão longo. Deixa eu achar o fósforo que a Maria Alice pega o fósforo da hora e destrói. Mô, cadê o fósforo? É, gente, vou ter que pegar o outro. Achei um aqui. A Maria Alice acaba com os fósforos, gente. Bom, enfim. O que eu adiantei já? Aqui é para a carne, que a gente vai fritar um pedacinho e metade de uma linguiça calabresa. Aqui tem alho e cebola. Eu gosto bastante de alho no arroz, para o arroz, no caso, né? E aqui eu tenho somente alho com um pouquinho de óleo, pode ser azeite. Nesse caso aqui a gente não coloca cebola, porque o angu, ele serve como se fosse um arroz, né? Ele é neutro, então só o alho tá bom. O meu arroz eu gosto de colocar um pouquinho de cebola, mas tem gente que não gosta. E aqui também você pode colocar, mas como eu falei, é bom a base, é, ele ser, eu gosto dele mais neutro, tá? O que que vamos fazer é simples. A gente vai fritar essa linguiça. A gente vai fritar o tempero. Ota fã. A gente vai fritar, então, o tempero. Eita, eu não gosto de pegar, galera. O tempero aqui do... O do angu, por enquanto... Assim, ó, o angu, geralmente, é o primeiro a ser começado. É o primeiro a começar. O que que acontece? Tem gente que acha que o angu é só engrossar, dá cinco minutos, tá bom. Não é assim não, gente. O angu, eu mostro a vocês, tá? O angu mesmo tem que cozinhar bastante. Ele devora mais do que o arroz para cozinhar. Nesse caso, eu não vou começar antes, porque também o angu tem que ser o primeiro a ser feito, a começar o preparo, mas também ele é assim, ó, tá pronto. Ele tá pronto, o resto tem que tá tudo pronto. Porque ele esfriar, ele fica duro, e o angu frio não fica legal, né? Então, já vamos fritar. Ah, tô usando minhas panelinhas, gente. Eu não apresentei lá pra vocês ainda, né? Mas enfim, depois eu apresento mais calmo no vídeo. Então, galera, voltei. Bom, aqui eu coloquei já o arroz, tá? Aí aqui que vem, se você não viu lá no outro canal, ó, que vem o truque, né? Eu coloquei aqui dois copos esse aqui de arroz, né? Aí eu venho agora, o ideal seria usar até quatro, né? O certo. Eu vou colocar agora só dois copos de água. Beleza? Aí, vou ver o sal, né? Eu gosto de fritar o tempero com um pouquinho de óleo. Porém, eu gosto de dar uma reforçada depois com um fiozinho de azeite. Aí agora eu vou colocar um fiozinho de azeite e vou ver o sal. Tá? Opa! Vou encaixar o fogo aqui um pouquinho, pra gente voltar pra lá. Feito isso aqui, lembrando, dois copos de arroz pra seria quatro de água. Nesse caso, eu coloquei só dois agora. Quando ele começar a ferver, eu vou botar o fogo no médico, tá? E aqui, praticamente, tá pronto. Vou colocar cebola. Eu gosto de dourar a carne moída antes, só pra dar um gostinho. Dourando e pingando água, pra dar aquele gostinho do fundo. Porém, como a gente tá colocando hoje aqui já um pouquinho, eu tô fazendo tempo, né? De passar, e eu tô colocando um pouco... Ai, não, fomate depois. E eu tô colocando o... Alivicinho defumado, mas é esse gostinho do defumado que a gente quer, tá? Que é muito bom. Gente, tem a linguiça defumada em casa. Quando a comida que é um pouquinho sem graça, se você estiver muito afim de ficar ali, refogando, dourando... Caso eu poste o macarrão às vezes com ela, picadinha... Você pode colocar um monte de coisa dentro. É, dá pra fazer ela com batata. Dá um chão, sabe? Aqui eu vou deixar só ficar um pouco murchinho, pra gente poder acrescentar a carne aqui, pra afinar. E você vai fazer os gritos aí, fica tranquila, que... Aqui em casa é assim, é marialista. Não para não, gente. A energia é bem azaleza, viu? Deu uma leve murchada. A gente vai colocar, então, tomate sem pele. Tomate sem pele, sabe o que faz, né? Aquele x, joga na água quente e eu já gosto de gelado. Como eu tô usando só metade, eu tô com pressa, eu descasquei na faca mesmo. Minha faca tá moladinha, então eu consegui tirar a pelinha bem fininha. De mentão aqui fica perfeito, gente. Eu gosto de mentão na comida, sabe? Ou você gosta... Sem criança, coloca grande pra poder... Você tirar depois no prato das crianças. Ou você coloca pequeno pra poder sumir. Mas aí, se você colocar pequenininho, o bom que seria você defumar ele, botar pra queimar aqui em cima, pra tirar não somente o vermelho, o verde também. Tá bom? Agora aqui eu já posso colocar o quê? Eu vou colocar um pouquinho de molho shoyu. Um pouquinho, um pouquinho de molho em bolos. A gente quer, hoje, com bastante sabor, é bem encorpado, porque ele vai numa base neutra, né? Que o arroz, ele praticamente é neutro. Vou tomar um pouquinho. Aí vamos colocar um pouquinho de tomilho. Eu tô com outros temperinhos ali, mas eu fiz essa carne anteontem, pra gente comer rapidinho aqui. E eu usei só o tomilho e eu amei o resultado. Tomilho. Vou colocar um pouquinho desse colorau da minha mãe, que é uma coisa incrível. Ela me recomendou usar só uma pontinha, porque ele é bem forte. Ela mesma que faz com a minha mãe, ela mesma que tira, né? Aí vou colocar molho de tomate. Aqui já tem um sabor que eu gosto muito, que é o da nossa... Dois sabores fortes aqui, que é o defumado e o manjericão. O manjericão não, o tomilho. Mas, gente, vou usar aqui só pra vocês também, quando estiverem em casa, quando vocês verem em algum lugar, vocês comprem. Quando vocês quiserem dar um chance. Eu, por mim, compraria a picante, né? O picante, porém, Marcos ali não é muito fã em pimenta. Que é a páprica. Existe ela picante, existe ela defumada. E existe ela doce. Essa defumada, você coloca uma pitadinha de nada. Quando você não tiver a linguiça, a linguiça defumada ou bem, você pode colocar um pouquinho, que vai te ajudar com isso aí, tá? Pronto, agora que eu vou aumentar o fogo, nossa, não vejo como é que tá. Então, tá quase fico. Aqui agora entra a carne, tá? Tá quase pronta aqui. Então, hoje a gente não vai refogar a carne daquele jeito que eu falei. É refogada, tá? Vamos fazer assim. Aí, dissolve a carne aqui. Ela não descongelou por completo ainda. Mas não tem problema. Tá quase pronta. Deixa eu só dar mais uma refogadinha. Quando você perceber que ela não tá mais vermelhinha, aí conta aí uns 5 minutinhos mexendo e aí você coloca água. Tá bom? Mas, enquanto isso, eu vou dar uma leve douradinha aqui no nosso alho. Pronto, galerinha. Bom, o Marcos fala que o arroz começou a estalar, aí você tá na hora de você desligar, tampar e reservar. Porém, euzinha, eu tenho que certificar. Eu gosto de olhar o fundo mesmo. Não tem jeito. Em casa, todo mundo cozinha, gente. Não tem a data de quem vai cozinhar, quem não vai não. Um sentiu que o outro não tá afim, vai lá a cozinha. Às vezes hoje tá afim, às vezes hoje não tá afim. E aí, enfim, gente, mas eu acho que em relação à cozinha, as crianças aqui não saberiam dizer quem cozinha melhor, o pai ou a mãe. Porque o maridão também manda bem na cozinha. E ele não tem problema de ficar, é, como é que fala, testando temperos, não. Ele mete bronca mesmo. Como ele diz, ele bota pra atorar. Bota pra atorar aqui, vai dar tudo certo. Enfim. Ó, falta pouquinho pra gente colocar água. Eu vou colocar mais um pouquinho de molho de tomate, porque eu quero essa carne com, é, molhinho, tá bom? E vou ver o sal depois. Gente, o sal você vai vendo durante o preparo. Porém, nesse caso, tem linguiça, é, que tem sal, tem que tomar cuidado. Deixa ela cozinhar primeiro um pouco e vai vendo o sal. Não cozinhe totalmente sem sal, mas também vai cozinhar logo colocando sal no começo, que às vezes não precisa, tá? Aqui tá bom? Não. E vou trocar de panela. Vou trocar de fogo, só pra vocês, deixa eu ver ele aqui. Opa. Então, vou passar essa panela pra cá. Vem pra cá a minha outra panela. Tô precisando comprar, sabe o que, galera? É isso aqui, ó. Pra todas as panelas, que eu tomo cuidado de arranhar minhas panelinhas, enfim. Aqui é um pouquinho de, eu coloquei só um pouquinho de óleo, porque eu vou colocar azeite também. Eu coloco pouquíssimo óleo, coloco pouco azeite. Nesse caso aqui não precisa ser muito, não. Gente, aqui, olha só. Vou dar uma refogada nele. Aí vem e coloco água, tá? E pronto, a água e o fubá. Deixa eu pausar o vento pra não ficar muito longo. Pronto o arroz. Já tirei do lugar, botei lá. Muda de... É que essas panelas aqui tem que mudar de boca. Diz de boa, muda a boca. Vou botar na boca fria, porque ela continua cozinhando. É boa pra caramba, mas queima a comida, se você tiver cuidado. Olha só. Tá vendo aqui o nosso tempero do angu? Beleza, vamos colocar agora água, tá? Gente, tem gente que coloca, tá no quê? Coloca um pouquinho de colorar. Colorar não. É caldo de galinha. No meu caso, eu não vou usar caldo de galinha não, tá? E outra coisa, não faz isso aqui pra janta. Isso aqui é pra fazer e comer. Fazer e comer no almoço, porque pra janta não rola, tá? Porque ele fica durão, mas não se fazer outro. Isso aqui é igual batata. Batata na carne só faz, não fica legal depois que a gente... É... Depois que a gente... Eu não faço o angu, gente, com medida, mas eu tô colocando aqui midinha. Caso alguém aí nunca fez, né? Então, eu tô fazendo midinha. Nesse ponto aqui, a gente já coloca o quê? A gente já coloca o cubá. A água tá fria. Como eu não faço... Eu faço no olhômetro, no caso. O que pode acontecer é você ver que ele não tá engrossando. E lembrando que o angu não pode engrossar ele de cara no começo. Porque ele vai cozinhar, ele vai engrossando, vai secando, vai engrossando. Mas se por acaso você perceber que o tempo que você deu ele ficou molho ainda, você vai colocar o quê? Mais um pouquinho de cubá. Mas aí, gente, vai ter que dissolver na água, né? Porque ele entrou na água fria. Depois vai dar quente, não pode. Aqui, olha só. Tá molhadinho. Eu nem coloquei água ainda, tá vendo? Eu vou colocar só um pouquinho mesmo de água. Apesar de eu querer essa carne com molho, o molho tem que ser o quê? Mais pro tomate do que pro... Pra água. Pra não ficar muito... Pronto. Agora a gente vai reduzir um pouquinho essa água aqui pela metade que a gente colocou. Porque a água é pra dissolver todos os sabores mesmo. E ficou lisinha, viu? Perfeita a carne. Agora deixa eu cozinhar. Eu não quero pegar a tampa da panela mesmo. Vou pegar uma que tá aqui em cima. Tô com preguiça de pegar outra. E aqui, gente, é assim, ó. Eu dei essa parada aqui, mas o ideal, até ele engrossar, vocês não pararem, tá? Quando ele engrossar, que você vê que ele não vai grudar mais no fundo, você abaixa o fogo no mínimo possível e deixa ele cozinhando. Deixa pra ver o sal mais tarde um pouquinho. Porque como a água vai reduzir, ele vai engrossar um pouquinho e a água vai reduzir, não põe sal agora não, tá? Quando o nosso mangú estiver quase pronta, a nossa carne estiver pronta... Ah, tá, o arroz. O arroz, eu gostaria pra vocês desse jeito aqui, só pra vocês terem uma ideia. Você pode adiantar assim, o maridão chega pra almoçar meio dia, entendeu? Então, quando for 15 minutos, você coloca a água, vai pegar o arroz fresquinho, quentinho na hora. Aí, assim, você pode fazer até 10 horas da manhã isso aqui, 9 horas da manhã, a primeira parte, e a segunda parte só em cima da hora mesmo. Agora, eu vou, daqui a pouco, já colocar a minha segunda parte, que é mais dois copos de água. Voltei. Já vou adiantar o arroz, né? É porque depois que ele tá pronto, ele tem que descansar um pouquinho mais também. Não que seja necessário, mas, enfim... Agora a gente coloca mais... Opa! Dois copos de água. Tá? Dois copos de água. Deixa naquele esquema, né? Tanto menos, mais ou menos, aperta. E aqui a gente vai cozinhando. O ponto ideal dele, olha só, vocês conseguem ver... Deixa a gente pegar uma outra colher, mas as outras coisas conseguem ver melhor. Ó, vou mostrar pra vocês. Consegue ver umas pontinhas? Não, é a outra mesmo. Essa aqui, ó. Consegue ver na colher de pau umas pontinhas brancas? Tá vendo? Então, o angústia vai estar pronto, gente, quando essas pontinhas brancas do fubá não aparecer mais, tá bom? Nossa carne tá aqui, regozindo. E outra coisa, é um prato que não precisa de arroz, mas aqui em casa o arroz praticamente fica tudo. Mas é um prato que é só esse aqui, mais firme um pouquinho, e esse molho em cima eu saia comendo junto. Mas num frio, então é uma delícia. Outra ressaca, gente. Quando eu bebia assim mesmo, final de semana, eu e a minha colega de trabalho, a gente chegava na segunda-feira e a gente queria só tomar angústia. A gente fazia até com molho de salsicha, porque alguém gosta de salsicha, gente, o molho de salsicha fica uma delícia, pequenininho. Quem gosta, né? Aí, aqui em casa, o povo não é muito chegado. Não, o Maurício gosta, mas o Marco gosta de comprar. Ele fala que é uma mistureba, que é uma libra, uma gólica, tem razão também. A gente não pode deixar de comer muita coisa por conta de, ah, que faz isso, que faz mal, não sei o quê. Mas tem coisa que a gente pode evitar, né, gente? Em refrigerante, por exemplo, aqui em casa, a gente deixa só pra quando é um bolo, é uma festa, final de semana. Então tá, galera. Eu vou cozinhar esse fogo baixo, nosso arroz tá cozinhando, nossa carne tá reduzindo, daqui a pouco a gente volta. Então, meus amores, praticamente tá tudo pronto já, tô esperando só a coisa secar, tá? Isso aqui, olha, ele vai demorar um pouquinho, parece que tá pronto, né, mas vai demorar uns 10 minutinhos ainda. 10 minutinhos, fogo baixinho, e você não precisa ficar misturando igual uma papinha de criança, não. Você mistura e volta, faz alguma coisa, aí vai lá misturar de novo, deixa ele lá, que ele vai cozinhar, tá bom? Porque se você for ver bem, isso aqui é o quê? Milho seco, batido. Então, essas pontinhas aqui nada mais é que é o milho cru, né? Então, o angu mesmo, verdadeiro, pra quem sabe fazer o angu mesmo, ele é aqui, ó, gente. Deixa aí. Como diz o meu marido, deixa eu colocar o coraco. Outra coisa, eu vou finalizar nosso papá com cheiro verde. O arroz secou, a gente limpa o fome, é claro, né? E vai ser... tem gente que detesta isso, mas eu gosto. Você mistura o arroz de baixo pra cima, tá? Por quê? Porque a cebola que para em cima e o alho, fica por completo. Não é assim que eu vou comer, o arroz fica soltinho. Pronto, feito isso, a gente... opa! Tampa e tira da boca, pra não continuar cozinhando. Aqui, vai cozinhar. Ah, tá! Tá falando do tempero. Eu vou finalizar a carne... Só a carne, o angu pode ser mais não. Vou finalizar a carne com cheiro verde. O cheiro verde que eu mais gosto, já mostrei pra vocês aqui algumas vezes... Aqui não, no outro... vi no outro canal, que eu com mais de gosto é coentro e salsinha. Salsinha eu aprendi a gostar. A cebolinha é uma coisa que pra mim nem pede nem cheira na comida, mas eu sei cliente que gosta e respeito, né? Aí a nossa carne, ela finalizada, eu vou colocar. A cebolinha, gente, ela é boa assim, por exemplo, você esqueceu de comprar a cebola normal, né? A cebola comum. Você vai lá e pega ela bem pertinho da raiz, aquela partinha bem branca, corta rodelinhas e aí você tem a sua cebola. Só pra isso, porque pra mim... Aí também, eu nunca fico sem a outra, é difícil ficar sem a outra. E essa aí, quando eu vejo que o Marcos comprou, que o Marcos já gosta de usar. Ufa! Comida do Marcos, bota a cebolinha. Mas vamos lá, gente, é? Enfim. Tá pronta aqui, olha, a carne. Quero mostrar pra vocês depois de pegar o celular e mostrar que ela ficou molhadinha, apurrada, né? Como diriam os mais velhos, os mais experientes, no caso, né? E, enfim, perfeito, né? Agora, olha só. No começo tava bem... Vou ver se eu consigo colocar um pedacinho do comecinho dele. Tava bem molinho, parecia não andar a nada, né? Só que como ele ainda falta cozinhar, ele vai ficar mais durinho, tá? E ainda tava um pontinho branco, tá vendo? Vamos deixar ele cozinhar aí. Vou lavar uma loucinha. Ai! E pedir pra o Maurício colocar mesmo. Esse é o tipo de comida, gente, que a gente come em prato fundo. Como eu não tenho um prato fundo, aqueles branquinhos... Por isso, ó. No domingo aqui em casa, tem um tempão. Quem me segue na sala. Um tempão pra comprar cinco pratos desse aqui. Cinco. Cinco não, quatro. Depois eu comprei mais dois. Aqui um já quebrou. Aí domingo e vídeos especiais de meu canal, a gente vai usar ele, porque eu adoro prato assim. Por mim, daria todos assim aqui em casa, né? Só que a gente não tem de sopa desses. Então, hoje a gente vai comer esse aqui, ó. Eu não quis desfazer, que são meus amigos. Olha só. Beleza? E um prato fundo. Se você colocar isso aí num prato raso, vai cada um pro lado. E é degustado os três juntos, né? Filho, tá espirrando isso aqui, tá? Então tá. Quando a gente voltar, já vai ser da mesa já. Valeu? Então, galera, o certo é comer só assim, tá vendo? Mas a gente come com arroz. E eu coloquei uma pimentinha, que eu sou dessas. E aí, você gosta? Faria na sua casa? Alice chorando porque eu tive que parar aqui o tablet. Quem gosta aí, levanta o dedo ou deixa comentário. É isso, galera. Tô te filmando, Maurício. Pois bem, galera. Já coloquei a Maria Alice. Já dei banho na Maria Alice. Já coloquei ela pra dormir. Voltei pra edição. E daqui a pouco tem que ir ali adiantar. Duas massas. Beleza? Então, beijo. Ah, diz aí se você gostou desse vídeo. Leva um século pra fazer, mas quando faz, tem esse almoço e janta, galera. E o meu, pra finalizar, tem que ter o quê? Uma pimentinha. E aí, gente.